A JOP, neste momento, é a Orquestra Portuguesa, ou seja, a Orquestra Nacional dos Jovens Músicos em Portugal. É a terceira vez que participa, aliás, que acabámos de participar, no Young Year Classic, que é também reconhecido como o festival mais importante de Orquestras Jovens no mundo. E a JOP pretende tornar-se, isso mesmo, uma das melhores orquestras jovens do mundo. Aliás, não pretende tornar-se, já é. Por onde passa é aclamada pela crítica. Por onde passa leva sempre jovens músicos portugueses, projetos inovadores, projetos corajosos, como foi o caso de levar ao palco do Concert House em Berlim, no passado dia 26 de julho de 2019. Uma Orquestra de Jovens com um assame inclusivo. A probabilidade daquilo falhar, ou de alguma coisa falhar, a probabilidade de algum dos solistas bloquear ou perder a concentração e prejudicar, entre aspas, aquilo que estava previsto, não aconteceu. Aconteceu justamente o contrário. Eles estavam em sentido, super profissionais, super concentrados. O concerto foi um pequeno milagre, porque... Um pequeno não, foi um gigantesco milagre, porque nós acompanhamos este projeto desde o início. Nós vimos as primeiras sementes a caírem no solo, há 10 anos, neste projeto com a Cércia Oeiras. E, portanto, imaginar que um dia nós teríamos cinco músicos em palco é impensável. E, portanto, naquele momento, aqueles cinco clientes, a Cércia Oeiras, aqueles cinco músicos, deram uma enorme lição a mim e a todos os jovens naquele palco. Justamente as dificuldades que nos foram colocadas ao longo do processo de trabalho e que foram sendo superadas, foram aquilo que trouxe mais comoção no final do concerto. Nada me preparou até agora, nestes meus 44 anos, para estar ali e assistir ao parto daquela ideia in loco. E, portanto, foi um momento absolutamente inesquecível para toda a gente em palco. E, aliás, para muitas pessoas que estavam no público, nós em palco não fomos os únicos a derramar lágrimas. Foi sensacional. A premissa é simples. A música é uma linguagem universal. Como tal, não podemos deixar ninguém de fora. e assim fizemos nesse momento e acredito que fizemos história neste momento em que tornámos isso uma realidade. Aplausos. 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 Obrigado.